No capítulo anterior, a Carminha levou a pior na disputa contra a Nina na prova do mordomo e acabou perdendo a cabeça. E foi expulsa da turma do novela. O casal Félix e Cro enfrentam a primeira crise. Você tem outro, criatura? Quem tá fazendo coisa não devia é você. Onde já se viu uma audácia dessas? Na prova do protagonista, o Félix deu um verdadeiro show e agora escolhe entre Bebel, Vivi Guedes e Cro pra sair de cena. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Reta final não é tudo novela, dia de muralha tripla. Bebel, Vivi Guedes ou Cro? Só um segue na disputa. Félix não está conseguindo se entender com Cro e resolveu botar um ponto final na relação. Acho que é hora de dizer adeus. Eu sempre gostei muito de você. Mas acho que a gente tem que saber a hora de dizer adeus. Boa sorte, meu anjo. De anjo eu não tenho nada. Eu vou estar sempre torcendo muito por você. Ai, que triste, gente. Eu shippo tanto esses dois. Mas olha, parece que a carência bateu firme na galera. O povo está a perigo. Sabe, senti a falta do beijo. Você aí, do cheiro. Minha deusa, você não deu carinho pra esse teu nego a noite toda. Eu estou precisando tanto de um dengo. Eu estou com muita enxaqueca, Foguinho. Dormi mal, consigo nem me mexer. Então deixa eu te fazer uma massagem. Bom pra enxaqueca é banho. Eu adoraria que um bicho papão enorme invadisse meus aposentos e raque. arrancasse o lençol e partisse pra cima de mim. Sexo. Ai! Ai, gostoso! E a Valdirene está focada em resolver esse probleminha. Vem! Vem cá, meu amor, eu só. Eu sou pequenininha, mas eu não tenho medo de você, não, tá? Pode vir com a pegada. Vem com a pegada que eu estou preparada. Vem, gostosão! Estou toda sua, vem. Deixa eu assinar uma coisinha, tá? Posso te fazer feliz, cara? Então vem com tudo com a pegada que eu quero ver você em cima de mim agora. Com esse muque gostoso. Mas o que é isso? Que falta de pudor é essa? Você está maluco. Gente, coitado do Cro. E que doida essa Valdirene, né? A carência bateu forte realmente aí. Bom, por falar em carência, aí vem a rainha da carência. Esse quarto é meu. A porta do seu quarto estava aberta. E aí eu entrei. Ainda não adivinhou? Quer que eu explique com todas as letras? O que você acha que uma mulher solteira, jovem, ia fazer no quarto de um gato com uma menina? Como é que você se empresta a um papel desse? Eu fiquei com medo de ficar dando mole, mas você que demorou a me notar. Você deve estar arruindo beirada de calçada mesmo pra se sujeitar a um papel desse. Não, peraí, peraí, gente. Não pode ser. O foguinho também, Laura? O que é? Deixar uma portinha aberta, assim, pro futuro, quem sabe? Ainda bem que o foguinho caiu fora, porque se meter com essa daí não dá sorte não, viu, gente? Homem é fogo, não é? É. Vai entender o que se passa na cabeça deles. Eles morrem de medo de mulher. É isso. Bem, chegou a hora do Félix tirar dois personagens do jogo. Vamos ver quem são os escolhidos dele. Oi, gente, tudo bem? Olha, chegou a hora de eu tirar não um, mas dois de vocês do jogo. Bebel, Cro, Vivi, como é que tá tudo por aí? Eu tô tremendo. Ah, quer saber? Tô com medo nenhum, não. Vou acreditar em mim, vai dar tudo certo, sim. Ih, já vi que o assunto vai ser longo, então eu vou me trocar, tá? Bem, então vamos ao resultado. Primeiro escolhido pelo Félix pra sair de cena é... A Bebel. Desgraçado. Ah, Bebel, que pena. Como é que você tá se sentindo? Tô sofrendo muito. Eu sou gente, pô. Fui tratada como se eu fosse... Eu sou gente. Eu não mereço isso. Ah, não fica assim. Olha, eu tenho certeza que não foi nada pessoal. Faz parte do jogo. Olha, a gente amou ter você aqui no É Tudo Novela. Eu sou uma mulher habilidosa, entendeu? Tenho arma de artista, meu bem. Isso tudo pra nada. Mas eu não sou burra, não. Eu tenho olhos viver. Vou esquecer essa pisada de bola e vou olhar pra frente. E não dei vexame, não, tá? Eu arrasei. Então, a Bebel foi a primeira eliminada de hoje. Vamos ver a segunda pessoa que o Félix vai tirar de cena. Entre Cro e Vivi Guedes. Ele escolheu... Vivi Guedes. Cro, parabéns. Você segue no jogo. Filha dos deuses, eu... Eu fiquei bege, eu não... Eu não sei o que te dizer. E muito sucesso pra você aqui fora, Vivi. Fica à vontade pra se despedir dos seus fãs, viu? Oi, seguimores amados. A Vivi Guedes tá partindo. Vocês vão ter sempre, sempre, sempre o meu amor. E... E eu vou lembrar de cada um de vocês. Com todo o meu coração. Posts. Tô pensando em novos posts o tempo inteiro. Eu passei anos buscando meu espaço. A minha vocação é a internet. Os meus seguidores só aumentam. Os meus números só crescem. Nos últimos dias, tá muito difícil de ficar alegre. Eu posso muito bem dar conta de mim sozinha. E antes de sair do casarão, Vivi Guedes resolveu deixar suas diferenças com a Maria da Paz lá no passado. A gente nem teve tanto tempo pra conviver, assim. Mas eu queria dizer... Que eu te adoro, Maria da Paz. Te adoro de verdade. Eu... Eu também te adoro, Vivi. Eu sinto muito, Vivi. Mas... Eu só posso desejar que dê tudo, tudo certo pra vocês. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Eu só queria te dar um abraço antes de partir. Maria da Paz. Maria da Paz. Seja feliz, minha querida. Ai, gente, caiu um cisco aqui. Eu tô meio emotiva hoje. Mas, poxa, também, o Félix ter deixado o crô no casarão me deu uma esperança de reconciliação. Vocês não acham? Ó, me dá um trabalho, né? Mas é tão bom. Olha, a Valdirene tanto insistiu, tanto fez, que conseguiu arrumar um boy magia pra curtir embaixo do edredom. A noite chega e ela só quer dançar. A festa cabe a lá. Nunca tive intimidade assim com um homem que me deu antes. Você sabe que eu sou difícil, dificílima. Eu preciso te explicar uma coisa. Eu vou abrir meu coração. Eu vou abrir. Assim, eu já tive uma vez um namorado. Não, quase noivo. Uma vez rolou mais do que um beijo. Assim, uma vez a gente se encontrou e não foi só beijo. Parece que teve uma extra ali, teve uma coisa aqui na zona do agrião. Eu não queria que você pensasse mal de mim. Que boy é esse aí, hein, gente? Para, não me olha que eu fico com vergonha. Fecha os olhos. Vem, vai! Não repara não que eu tô um pouquinho nervosa, porque você não tem uma experiência nem para dar. Não imagina dentro. Amor é a cor. Amor é a cor. Eu adorei nossa noite. Espera aí, mas eu conheço essa voz. É o Regis. Olha, o Regis não aprende mesmo. E aquele amor todo pela Maria da Paz, hein? Ai! Eu te amo. Eu te amo. Muito. Agora, o que o Regis não contava é que alguém ia dedurar ele para a Maria da Paz. E ela, claro, foi tirar a satisfação com ele. Tem nada a ver, mãe. Nada a ver. Nada a ver. Como não tem nada a ver? Essa brecha de tempo. Essa brecha de tempo. Entre a gente estar junto e você chegar em casa e estar comigo. Eu prefiro não dizer. Ah, vai dizer, sim. Você tem que dizer. Eu tô aqui. Você agora vai dizer? Eu fui numa massagem. Massagem tântrica. Massagem tântrica? É massagem com sexo? Não. Não, Maria. Eu não fui te trair. É uma massagem que tem uma pegada mais sensual. Eu te peço perdão. Ai, Regis. Que eu tinha que chorar por sua casa. Eu já chorei. Eu achei que servia para você. Mas é docivo, não. Eu não dou conta da minha vida. Eu não dou conta das minhas emoções. Olha, gente. Mas ele mesmo não aguentou a culpa por ter traído a Maria da Paz mais uma vez e tomou uma atitude drástica, viu? Fiquei deslumbrado pelo dinheiro. Deslumbrado pela oportunidade de ter as coisas. Eu, sinceramente, tô muito arrependido de tudo que eu fiz. Eu tô indo embora. Eu não vou ficar aqui nessa mansão. É, gente. O Regis desistiu do jogo e já deixou o casarão. Mais um golpe para a Maria da Paz. Agora sou eu e você, meu Deus. Por quê? Que o Senhor fez isso comigo, meu Deus? Ai! Deus do céu! Por quê? Por quê? Que o Senhor fez eu encontrar ele de novo? Agora o Senhor, meu Deus, vai fazer eu esquecer deles. Ai, tadinha, gente. Mas vida que segue, né? Estamos na reta final do programa e resolvemos fazer uma surpresinha. O temido telefone tocou mais uma vez. Nós fizemos algumas ligações para o casarão. Umas com notícias boas. Já outras, nem tanto. Olha só como é que foi. A Nina não deu sorte, atendeu a ligação do mal e é a primeira a formar a muralha. Alô? Você ganhou um passe para a nossa sala de controle. Tá bom, então. Ó, a Laura se deu bem, ganhou a chance de ficar uma hora dentro da nossa sala de controle assistindo as conversas dos outros personagens. Você está na muralha. Não. A Maria da Paz também se deu mal e está na muralha. Minha Nossa Senhora do Cabelo Platinado. Chegou a grande hora, solene e decisiva. O grande momento. Alô? Você é o protagonista. O Cro deu sorte, atendeu a ligação do bem e é o protagonista da vez. Seja o que Deus quiser. Alô? Você está na muralha. E o Félix completa a muralha enfrentando Maria da Paz e Nina. Dois deles saem de cena. Amanhã nós temos o penúltimo capítulo do nosso programa com a Laura entrando na sala de controle. Ai, as câmeras. Que ideia extraordinária. Sabe o que eu adorei? Eu agora controlo tudo. Tudo que todo mundo faz nessa casa. Nós também vamos conhecer os três finalistas que vão disputar o seu voto na grande final. Vocês decidem. Não vai perder o programa de amanhã, hein? Beijo. Eu vou estar sempre torcendo muito por você. Minha deusa, você não deu carinho pra esse teu nego a noite toda. Eu tô precisando tanto de um nego. Tô com um novo enxaqueca, foguinho, fui mal. Consigo nem me mexer. Então deixa eu te fazer uma massagem. Bom pra enxaqueca é banho. A porta do seu quarto tava aberta. E aí eu entrei. Ainda não te viu? Quer que eu explique com todas as letras? Desgraçado. Vocês vão ter sempre, sempre, sempre o meu amor. Seja feliz, não acredita. Nunca tive intimidade assim com o homem, entendeu? Só que você sabe que eu sou difícil de conseguir mais. Amor, é a cor. Tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Como não tem nada a ver? Nessa brecha de tempo. Tô indo embora. Eu não vou ficar aqui nessa massa.